Fala galerinha do canal AirsoftGF, seja bem-vindo mais uma vez no nosso canal. Hoje o Rocha não está no Make, mas não vai ter vídeo. Esse cara é um enrolão, está enrolando para comprar as câmeras. É que lógico, eu fico aqui no backstage, nos bastidores só na edição, mas quem sabe eu protagonizo o próximo jogo e entro no gameplay, matando muito para a equipe de games. Quero agradecer aqui o pessoal do Underdogs, muito bacana, você quer ver, muito maneiro. Mas antes de soltar o vídeo, o Make solta a vinheta. Como eu disse no começo do vídeo, o Rocha não jogou hoje, então vamos ver só pela minha lente. Bora lá para o game. Um game muito rápido, esse gameplay foi muito rápido. Foram quatro jogos, dois de cada lado. Eu só vou colocar um aqui para vocês no campo do Underdogs. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Cara, olha só que maneiro que foi o gameplay. Espero que curta. É já. Ui, curto! Fácil! É, está com oığı! Opa. Fácil! Fácil. Batei. Se você ainda não subscreveu o nosso canal, não esqueça de deixar aquele like, subscrever, deixar aquele comentário E não esqueça também de apertar o sininho para receber todas as notificações do nosso canal Matei outro que saiu aqui Matei outro que saiu aqui, esse aqui vai lá atrás Vai avança, avança, avança Ei, tem um aqui na praia Tem um na frente, tem um aí na frente Tem um na frente aqui, tem um na frente aqui, tem um aí na frente Matou? Vou salvar O que? Estava sozinho aqui quase Que otário É isso aí galera Se você gostou do vídeo É isso aí, faça as nossas ações Curta esse vídeo Compartilhe com seus amigos Se você curtiu o campo aqui E tem um recado especial aí no final desse vídeo Você que ficou até agora Queríamos agradecer aos 13 mil seguidores O canal bateu essa meta dos 13 mil Vamos chegar aos 20 até o final do ano Vintão, Vintão, é nóis